Tamo em Nali, tamo chegando em Brasília aí Tamo em busca do tal do Palmas, Palmas pra mim, cê tá doido o motorista Então que vamo hein, botou o motorista por cá no Face, no YouTube, no Kawaii, no TikTok E é isso aí, vamo devagarzinho aqui ó, tamo no tal do Goiás Chegando na terra do cristal, é o Cristalina né, BR 050 Olha lá os KM ó, deixa ver se vai dar pra dar um zoom É isso aí ó Positiva, o zoom já era É isso aí, Rodolfo DJ Nóis por cá viu Só no flashback Aí sim, aí vai longe hein Ó o cargueiro por dentro aí ó Geladeira Esmamba, tem que arrumar ainda muita coisa, tem que passar no mercado Cê tá doido Nóis por cá, vamo que vamo hein São zain São zain Tchau 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 Tchau